Você deseja inspirar uma infância saudável, uma infância feliz, uma infância rica em aprendizados para o seu filho, para o seu aluno, para as crianças que estão ao seu redor? Você deseja que elas vivenciem uma experiência infantil no mundo, mas relacionando com esse mundo de forma amigável, confiantes e amando as pessoas que estão ao redor dela, confiantes e amando tudo com o que elas se relacionam? Se é isso que você deseja, eu acredito que esse bate-papo vai te interessar. Meu nome é Clarissa D'Aquiara, eu sou mãe do João de 7 anos e do Lucas de 8 meses, sou psicóloga, fundadora da Escola de Pais Bifamily e faço um trabalho também no consultório de aconselhamento e sou autora do ebook Limite na Medida Certa. E hoje eu estou aqui nesse encontro da aprendizagem viva para compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu venho vivenciando como mãe e o que eu venho trocando e compartilhando com os meus clientes, sobre possibilidade de como inspirar uma infância amigável, uma infância rica em aprendizagem para as nossas crianças. E dentro desse trabalho eu pude observar que existem dois pontos, que existem dois pontos para a gente principais, se o nosso desejo real é inspirar mesmo isso, né? Essa infância rica em aprendizagem, crianças felizes, se relacionando de forma autêntica, livre no mundo. E o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acredito que para a gente inspirar isso e apoiar os nossos filhos a vivenciarem a infância dessa maneira, é a gente cuidar de nossas crianças. É o pai, a mãe, o educador, o tio, a tia, a avó, quem quer que seja a pessoa que está em contato com a criança, está em constante trabalho de auto-observação, de autoconhecimento, de olhar para dentro nisso. Por quê? Porque a criança nos primeiros sete anos de vida, e eu acredito que isso também não é só nos sete primeiros anos de vida, mas principalmente nos primeiros anos de vida, a criança, grande parte do aprendizado dela vai acontecer por imitação. E ela imita principalmente as pessoas que estão mais próximas dela, pai, mãe, as pessoas que mais relacionam os educadores, as pessoas que estão ali como modelos mesmo, referência, né? E modelos dignos de ser imitado. Nem sempre estão dignos, mas o nosso trabalho é nos tornarmos esses modelos cada vez mais dignos, cada vez mais honráveis, né? Cada vez mais coerentes com o que a gente deseja para os nossos filhos, para que eles possam imitar e a partir daí encontrar a liberdade de criar e de ser quem eles são. Claro que eles trazem algo muito próprio, né? Algo deles. Mas grande parte desse aprendizado ainda acontece por imitação. E ela vai imitar não só o que ela vê, não só o que ela escuta, não só o que ela consegue perceber com os sentidos básicos. A criança, ela consegue perceber tamanha conexão dela emocional, né? Devido ao sistema nervoso dela, que ainda o cérebro dela ainda está em desenvolvimento. Então existe uma formação do sistema límbico e a criança, ela vai atuar muito baseada pelo sistema límbico, né? Que é responsável pelas relações, pelas emoções. Então a criança tem uma capacidade de se conectar emocionalmente com essas pessoas que estão ao seu redor e de sentir o que essas pessoas estão sentindo. De perceber, ela é tão aberta, tão entregue, tão confiante, que ela percebe as emoções, ela percebe os pensamentos, ela percebe o que está no ar, assim, no ambiente. E a partir daí ela começa a atuar, a imitar, a atuar baseado no que ela está sentindo desse ambiente. Então se ela vive num ambiente de amor, num ambiente de respeito, num ambiente autêntico, no qual as pessoas são honestas, são autênticas, são livres, falam o que pensam, expressam o que sentem, a criança provavelmente vai construir a base do aprendizado dela, a maneira dela se relacionar com o mundo, vai seguir esse caminho. Agora se ela vive num ambiente de pessoas extremamente preconceituosas, tristes, ranzinzas, desonestas, ambiente no qual as pessoas discutem muito, a criança vai começar a imitar isso, e vai aprender a se expressar dessa maneira. Por isso que eu acredito que o primeiro passo do nosso trabalho enquanto educador é esse autocuidado. Antes de querer ensinar qualquer coisa para a criança, é a gente poder se apropriar do nosso processo de auto-educação. Rudolf Steiner, que é o fundador da pedagogia Waldorf, ele tem uma frase na qual ele fala que toda educação é auto-educação. E é exatamente assim que eu, que eu, exatamente nisso que eu inspiro o meu trabalho. Porque eu acredito que nós educadores temos que estar em constante trabalho de auto-educação, né, de cuidado, e entender que a criança muitas vezes, devido a essa abertura dele, essa capacidade que eu falei para vocês, de se conectar com o que está no ambiente, com as emoções, com o que está acontecendo ali naquele ambiente, elas são espelhos muito feles. Do que a gente estuda na psicologia, da lei da projeção, as crianças, elas têm a capacidade de refletir para a gente, de nos mostrar aspectos do nosso interior, do nosso mundo interno, que estavam ali adormecidos, aspectos da nossa sombra, do nosso inconsciente, essas crianças vão trazer à tona. Porque elas vão captar não só o que é dito, elas vão captar o que está ali nas entrelinhas dos ambientes, daquelas relações ali que a criança participa. Então, além de tudo, ter uma criança ao nosso redor é uma grande oportunidade de se ver refletido, de ver aspectos que sozinho, talvez a gente demoraria muito tempo para conseguir tomar consciência, e a criança, ela nos entrega isso de presente. Então, eu sou muito grata aos meus filhos, porque constantemente eles vêm revelando aspectos da minha sombra, eles vêm me mostrando aspectos da minha sombra e me dão a possibilidade de trabalhar isso. À medida que eles trazem à tona e que eu tomo consciência, eu tenho a capacidade, eu tenho a possibilidade de integrar isso, de integrar isso na minha vida, na minha vivência, na minha experiência, e de alguma maneira transformar, jogar a luz sobre coisas que às vezes estavam aí escuras, escondidas. Então, eu sinto que esse primeiro passo para a gente inspirar é isso, é a gente focar no nosso trabalho de crescimento pessoal. Tanto na relação com a criança, lembrando que ela vai trazer muita coisa para a gente do nosso mundo interno, então, cada vez que eu vejo uma coisa que está me incomodando na criança, que eu vejo que a criança adoece muitas vezes, é aspecto que tem muito mais a ver com a gente, pai e mãe principalmente, do que com a própria criança, ela trazendo alguma coisa nossa à tona, ou algum comportamento da criança que eu sinto que é desafiador, que eu não consigo lidar direito, que gera uma incomodidade muito grande dentro de mim, são grandes oportunidades de eu perceber que ela está refletindo algo meu. Por exemplo, alguns anos atrás, com o meu primeiro filho, a gente fez uma viagem e ele tinha dois anos e pouquinho, dois anos e meio, e ele ainda não ia para a escola. E nessa viagem, a gente foi para um espaço de crescimento pessoal, no sul do Chile, que a gente ia todo ano. E chegando lá, eu fui para estudar dos cursos, eu queria estar em contato com as minhas amigas, as pessoas que eu conhecia, eu queria estar, né, já estava naquele processo ali de fusão com a criança, já querendo me separar, e ele todavia seguia muito dependente, chorava todas as vezes que eu saía de perto, ele ficou muito grudado em mim. E aquele grude, né, aquela dependência dele foi me gerando muita raiva, muita incomodidade. E com o tempo eu comecei a observar e perceber que aquilo que ele estava me mostrando, né, aquela que eu li, que eu interpretei na época como uma dependência dele, como um apego, num momento que eu achava que ele não deveria, né, eu achava, a minha mente achava que ele não deveria mais estar assim, me mostrou uma grande dependência que eu ainda tinha. Uma dependência econômica, uma dependência emocional, uma dependência em diversas áreas da minha vida. E a partir do momento que eu comecei a mergulhar nisso que o meu filho me mostrou e a abrir, eu conquistei grandes transformações, assim, no meu processo, né, de autonomia financeira, autonomia emocional em alguns aspectos da minha vida. Então eu sinto que se a gente sabe olhar para o que a criança está trazendo, a gente pode se apropriar e se responsabilizar daquilo e transformar mesmo. Transformar o nosso mundo interno, transformar a nossa relação com a criança e nos transformar num exemplo cada vez mais digno de ser imitado por nossos filhos, por nossos educandos, né. Então eu sinto que esse trabalho de olhar para dentro é um convite que nasce aí quando a gente está em contato com a criança, né, devido a essa pureza e essa capacidade de refletir aí tudo que está no nosso mundo interno, né. Não só o que a gente tem consciência, mas grande parte do que é inconsciente também a criança nos traz de presente. Então esse é o primeiro ponto que eu acredito que para inspirar uma infância, uma infância livre, uma infância autêntica, uma infância rica em aprendizado, feliz, saudável para os nossos filhos, é a gente estar em constante trabalho de crescimento pessoal. E aí existem diversas técnicas também, né, estar constantemente silenciando a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente, grande parte dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da maneira que a gente atua, elas nascem do inconsciente. Então além de aproveitar essa oportunidade de conhecer algum aspecto do nosso inconsciente nessa relação com a criança, é muito importante também ir lançando luz para o que está aí adormecido, né. Porque esse inconsciente, ele está guiando as nossas ações, ele está guiando, ele é responsável pelo que fica ali repetindo e passando ali na nossa mente. Então somente eu transformando isso, eu silenciando a minha voz mental para eu me conectar com o que está acontecendo aqui e agora, eu posso ter a capacidade de vivenciar de forma autêntica, de relacionar com o meu filho de forma autêntica. Por quê? Porque a nossa mente, ela está simplesmente repetindo padrões, repetindo pensamentos, repetindo emoções que a gente escutou, que a gente apreendeu do mundo, das pessoas que nos educaram, das pessoas que a gente se relacionou. E quando eu começo a silenciar a mente, eu começo a desconstruir crenças, eu começo a silenciar mesmo, deixar o passado no passado, e não ficar sofrendo e ansiosa com o futuro, eu sinto que a partir do momento que eu consigo silenciar essas vozes mentais, eu consigo atuar de forma autêntica. Eu não atuo baseado no passado, nem numa projeção do futuro, nem baseado numa projeção do futuro. Eu atuo desde o aqui e agora. Eu atuo desde o meu ser espontâneo, desde a minha totalidade, desde a minha mente que está conectada com as minhas emoções e com as minhas ações, do silêncio. É do silêncio que a gente tem a possibilidade de atuar de forma autêntica, criativa, verdadeira criatividade, ela só pode nascer do silêncio. O verdadeiro amor também. Muitas vezes eu vejo que a gente se relaciona com os nossos filhos, e a gente quer educar eles, a partir de um amor condicionado, a partir de sentimentos, não só de um amor, pensamentos, ideias condicionadas, ideias que não são nossas, que não são autênticas, não é que não nascem dessa relação minha com o meu filho, de um olhar atento, de um olhar presente. Nascem de conceitos, de teorias, de ideias. E quando eu consigo silenciar a minha mente, quando eu consigo conectar com o aqui e agora, com o que eu estou sentindo a partir disso que veio agora, com o que eu estou pensando a partir disso que veio agora, que nasceu aqui nessa interação, eu tenho a possibilidade de atuar de forma muito mais autêntica. Tem um livro do Osho, que ele fala, o livro chama A Essência do Amor, é um livro maravilhoso, inclusive deixo aí de dica para vocês, que estão escutando essa conversa, né? É um livro que me apoiou muito com relação a esse caminho da educação autêntica, né? E ele começa, assim, no primeiro capítulo, assim, já logo no começo do livro, ele fala que nenhum pai, ele ama, né? Assim, claro, nenhum não, mas a maioria dos pais, ele não ama os seus filhos. Que o que a gente acredita que é amor, o que a gente chama de amor, é um condicionamento, né? São ideias. Não é um sentimento que nasce ali daquela relação silenciosa, daquela relação naquele instante, daquele olhar atento e do desvendar das necessidades mútuas, mim e dos meus filhos. Enfim, esse trabalho de auto-educação é um trabalho para a vida toda. É constante, é um trabalho constante. É um trabalho que eu preciso de me apoiar em pessoas, às vezes um terapeuta, um coach, um professor, né? Assim, um professor, não é no sentido de uma pessoa que, um mentor, né? Uma pessoa que já conquistou, talvez, uma consciência, um grau aí de evolução, de treinamento mental mesmo. talvez mais avançado, né? Existem hoje diversas técnicas, diversos cursos, né? A gente tem mindfulness, a gente tem meditação, yoga. Então, é buscar técnicas que vão te apoiar a silenciar para conseguir educar de uma forma autêntica. E o segundo passo, então, para inspirar uma infância rica em aprendizagem, uma infância positiva, uma infância saudável, né? Autêntica, livre para os nossos filhos, é assumir, dentro desse papel de pai e mãe, o cuidado com o ambiente no qual essas crianças vão se relacionar. Então, o primeiro passo seria, né? O cuidado com a gente mesmo, com o nosso mundo interno, né? Esse trabalho de desenvolvimento pessoal. E o segundo passo é cuidar do ambiente no qual a criança vai se relacionar. Por quê? Porque isso é papel de pai e mãe. É a gente que vai cuidar do ambiente no qual a criança vai ser inserida. A gente que vai escolher isso. Isso pode parecer, às vezes, arbitrário, mas algumas escolhas, a gente tem que entender que somos nós, pais e educadores, que vamos fazer para os nossos filhos, né? Que eles ainda são muito pequenos e algumas escolhas eles não têm ainda como fazer por eles mesmos. Então, a gente escolhe esse espaço, a gente prepara esse espaço com estímulos adequados para que essa criança possa se movimentar, aí sim, de maneira livre, autêntica, de maneira autônoma, ela possa se movimentar com liberdade nesse espaço. Mas eu primeiro tenho que preparar esse espaço para que esse espaço seja um espaço seguro, seja um espaço com os estímulos adequados. E por falar em estímulos adequados, né? Eu sinto que quanto menos, menos é mais aqui quando a gente fala de educação infantil e quando a gente fala de estímulos. Eu não preciso de ter um... o brinquedo mais moderno ou... não sei, o novo joguinho que surgiu ou que está na moda, o personagem que está na moda para o meu filho se relacionar. Muito antes, pelo contrário. Então, quanto mais simples é esse brinquedo, maior a capacidade da criança se colocar ali no brincar e estar ali de forma inteira, de forma concentrada. Porque esse brinquedo, ele se transforma. Se transforma no que é a imaginação da criança, no que é a criatividade dela, no que é aquele momento ela sentir vontade que ele se transforma. Agora, se é algo muito pronto, eu limito a capacidade da criança criar e de se colocar ali naquele brincar. Então, quanto mais simples os brinquedos, quanto menos brinquedos e mais natureza, mais estímulos diversos, né? Diversos no sentido da qualidade desses estímulos, né? Então, terra, grama, folhas, sementes, água, areia. É diferente de só plástico, 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 né? Porque tem gente que... A criança tem muito brinquedo, é uma quantidade grande, mas é um só estímulo. É o plástico colorido, é o plástico mais liso, é o plástico com uma textura um pouco diferente, enfim. Mas é tudo plástico. Então, é super importante também estar atento aí à qualidade desses estímulos quando eu preparo o ambiente da criança. Um ambiente no qual ela vai se movimentar com liberdade. A outra coisa é a segurança, né? Ficar muito atento pra não ter nada que coloque em risco a vida da criança. Mas lembrando que a criança, na maior parte das vezes, quando ela é educada de uma forma consciente, se apropriando, autônoma, no qual ela se apropria do seu corpo desde pequenininho, ela vai descobrindo os movimentos por ela mesma e não com... Toda hora, com o apoio de um brinquedo, de um adulto intervino, mas no qual ela se conhece, se apropria do seu corpo por ela mesma, ela não vai subir lá no último galho de uma árvore se ela não dá conta. Ela vai devagarzinho, ela vai à medida que ela dá conta. É muito difícil de uma criança fazer algo que ela não vai dar conta de sair sozinha, se ela foi educada de forma... na qual ela teve contato com o próprio corpo e se desenvolvendo de forma autônoma. Então, a respeito de cuidar do ambiente, eu sinto que é isso, que é cuidar desse ambiente, assumir, se responsabilizar por esse cuidado que é nosso, nosso de educador, nosso pai, de mãe, de cuidar do administrativo. é a gente que vai cuidar desse ambiente a partir do momento que eu cuido, que eu preparei, eu deixo a criança, eu deixo ela livre para experimentar, para usar aquele ambiente da forma mais criativa, mais autentica. e também preparar um ambiente de forma segura, saudável, com estímulo adequado para que essa criança possa se movimentar com a liberdade, conhecer o seu próprio corpo, conhecer o ambiente, conhecer o mundo ao redor. Enfim, são basicamente essas duas dicas que eu tive para compartilhar com vocês. Estou muito feliz em participar aqui, compartilhar só um pouquinho que seja da minha experiência. Estou aberta para futuras trocas, discussões. O meu site é www.beefamily.com.br e estou lá para te escutar, vou ficar feliz em te conhecer, escutar um pouco mais da... trocar, continuar trocando. então agradeço muito e te vejo em breve até a próxima. Dá tchau, Lucas. Você quer mamar, meu amor? Você quer mamar? E aí BAMAR BAMAR E aí BAMAR